Jesus contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia um certo juiz, iníquo, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também uma certa viúva que sempre ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário, e por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse-lhes Jesus, ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Jesus está voltando sem demora. Ore por seus familiares, para que não venham ficar nesse mundo tenebroso e sem Deus. Se quiser, junte a sua fé com a nossa em oração, e os milagres serão grandes em sua vida e em sua família. Horários a seguir. Às seis horas da manhã, às quinze horas, às dezoito horas e às vinte e duas horas.